Então, ele tinha que ser eliminado, era um inimigo, mesmo que ele não tivesse aderido à luta armada, porque ele fazia aquilo que era mais perigoso. Ele mexia com a cabeça da juventude, como diretor da TV Cultura, como intelectual que era, como professor, como uma figura destacada do jornalismo, e isso era claro na repressão. Os intelectuais, os estudantes, foram alvos número um, a intelectualidade, aqueles que mobilizavam as ideias, o campo das ideias. Então, a gente pode dizer, tá, ele tinha que morrer porque era um subversivo perigoso. Ou a gente pode dizer, de outra forma, não, não podia ser morto, primeiro, porque ele não era criminoso nenhum. Ele era uma pessoa que defendia um outro projeto político legítimo para a sociedade, queria discutir isso com a sociedade. E ele, inclusive, nem sequer pegava em armas. E mesmo que pegasse, não poderia ser tratado dessa forma. Ele se apresentou voluntariamente ao doicote, foi torturado até a morte naquele mesmo dia, isso não pode acontecer num Estado de direito, num Estado que se diz direito, isso não pode acontecer. O Estado, ele tem o dever de proteção de todos os cidadãos, exatamente porque ele detém a maior força. Como diz o Max Weber, é aquele que tem o monopólio da força física dentro da sociedade, com milhares e milhares de homens treinados, com recursos, com armamentos, com toda uma estrutura burocrática ao seu dispor, não há nenhum poder superior a este dentro da sociedade. Se houver, nós estamos próximos de uma guerra civil. E aí a coisa muda de figura. Era isso que nós tínhamos no Brasil? Não. Não mesmo. O que nós passamos a ter foi a perseguição de grupos de cidadãos que tinham um pensamento político específico, ou então, com o passar do tempo, a cidadãos que simplesmente se opunham ao regime ditatorial por parte do próprio Estado, que é como eu costumo dizer, um crime incestuoso, porque aquele que devia proteger é exatamente aquele que persegue. E esse tipo de crime é muito mais grave do que qualquer crime comum. O que nós temos que discutir aqui é o aparelhamento do Estado para praticar a perseguição e violação de direitos humanos sistemática a determinados grupos de cidadãos, violando as instituições democráticas, a Constituição e a lei no que há de mais fundamental. A questão de princípios, como eu dizia antes. Então, assim, nós podemos defender uma ou outra interpretação em relação à morte do Herzog. E nós sabemos que existem grupos que defendem as duas interpretações hoje no Brasil. Agora, uma coisa a gente tem que dizer, e tem que dizer publicamente, é o Estado quem tem que dizer, ele foi assassinado ou ele se suicidou. Isso tem que estar no atestado de óbito dele, como ficou registrado agora, através da atuação, foi uma das poucas coisas que a Comissão Nacional da Verdade conseguiu fazer, nesse tempo. E como disse o filho do Herzog, o Ivo, isso ia acabar sendo feito. Eles já estavam planejando fazer isso. Eu acho que uma coisa importante da Comissão Nacional da Verdade é que ela foi instituída por lei. É que, bem ou mal, ela foi fruto de um consenso. Costurado, suado, difícil, debatido, mas foi. E empoderou institucionalmente uma comissão com poderes que poucas comissões da verdade no mundo tiveram. No entanto, ao meu ver, por uma série de razões que eu não vou detalhar, eu recomendo que vocês procurem a revista Piauí desse mês, acho que é de número 91, ela tem uma reportagem que eu acho que detalha bem essas dificuldades que a Comissão Nacional da Verdade vem enfrentando. Desde brigas internas com seus comissionados, desde faltas de condições objetivas no início dos seus trabalhos para poder se organizar, desde pressões ostensivas de determinados setores do Estado brasileiro, especialmente das Forças Armadas e de alguns outros setores reacionários da sociedade, desde a divergência entre os seus membros sobre como essa comissão deve operar. Eu, particularmente, por exemplo, acho que talvez mais importante do que o relatório final que a comissão, na verdade, venha a produzir, seja a mobilização que ela poderia causar dentro da sociedade. De alguma maneira ela está causando. Acho que um dos pontos mais notáveis dessa mobilização foi a criação de mais de 70 comissões da verdade no Brasil inteiro. Esse é um fenômeno, assim, quase que exclusivo do Brasil. Alguns membros da Secretaria Especial de Direitos Humanos, no momento em que se estava fazendo debate e se reunindo forças para que surgisse a lei da Comissão da Verdade, resolveram propor que a sociedade civil acompanhasse os trabalhos da Comissão da Verdade. E houve uma intensa mobilização nesse sentido. E daí foi apenas um passo para que viesse a ideia de comissões paralelas da sociedade civil e também de outros órgãos do Estado e da Federação. Comissões da Verdade. Tem a Comissão da Verdade de Universidade. A Universidade de Brasília é uma que se destaca, que é a Comissão da Verdade Anísio Teixeira. Tem comissões da Verdade estaduais. As comissões carioca e paulista têm se destacado. A pernambucana também. São três comissões que se destacavam bastante. Temos a nossa, aqui também no Rio Grande do Sul. Comitês da sociedade civil, que reúnem grande parte familiares de mortos e desaparecidos, militantes em torno das causas dos direitos humanos, que também estão fazendo pressão em torno dessa pauta. Comissões de órgãos institucionais, como a OAB, em diferentes seccionais, inclusive no Conselho Nacional também da OAB. E isso está produzindo resultados até melhores do que a própria Comissão Nacional da Verdade. Essas comissões paralelas. Sem elas, talvez o nosso resultado fosse ainda mais pífio, até o momento, em termos de ações da Comissão Nacional da Verdade. Vamos esperar, vamos ver o que o relatório final vai trazer. Mas eu, particularmente, penso que só o relatório final, ainda que seja extremamente importante, não é o que nós precisamos. Nós precisamos muito mais do que isso. Precisamos de uma verdadeira mobilização política na sociedade. E um grande potencial dessa mobilização política é exatamente o testemunho. Ouvir as narrativas das pessoas que foram perseguidas pelo Estado. Porque isso tem o poder de sensibilizar a sociedade e de mostrar um lado que dificilmente surge no espaço público.